Olá meus amores, aqui é Vanusa Santos do canal Receitas Práticas da Vanusa e hoje eu venho trazendo um licor de jatobá muito fácil de fazer e fica maravilhoso eu espero muito que gostem, se gostaram deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais se não for inscrito se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e vamos conferir! meus amores, mais um vídeo para vocês e hoje eu venho trazendo um licor de jatobá olha só, do fruto do jatobá, que lindos, olha só aqui a gente vai retirar a polpa, a casca eu recomendo que lave antes, aqui eu já lavei, sequei aqui a gente vai guardar, depois do licor eu vou fazer uma engarrafada que é maravilhosa para a saúde então vamos lá, aqui eu coloquei uma tábua eu vou colocar aqui o fruto do jatobá aqui eu comprei, infelizmente eu não tenho um pé para mostrar para vocês a casca também do jatobá, da madeira do jatobá dá um excelente chá, que é bom para muitas coisas, muitas doenças mas agora vamos para o fruto olha só, é fácil acontece a polpa que é que a gente vai fazer o licor ela é meio assim, uma farinha esfariadinha a gente pode chupar, que é uma delícia isso aqui quando a gente era criança, meu Deus do céu ia para debaixo do pé vou tirar aqui e colocar no lado vou quebrar mais um para vocês verem olha só quando ele, às vezes ele fica velho às vezes a gente colhe no pé, ele já está antigo aí ele fica assim, meio preto por dentro ou levemente embolorado se tiver daquela forma, aí vocês descartam tem que estar assim se aparecer algum estragado aqui eu mostro para vocês eu vou tirar aqui mais ou menos uns 250 gramas a 300 gramas vou ver aqui a quantidade que vai dar para a gente fazer o nosso licor pronto nosso jatobá já tirado aqui olha só a quantidade de casca eu vou reservar para depois fazer uma outra receita e aqui eu vou soltar um pouco aqui da polpa que ele tem um caroço, né? no meio vou fazer assim para quando colocar em maceração soltar mais fácil facilmente vou fazer isso aqui não tinha nenhum estragado olha que maravilha mas se tivesse eu mostraria para vocês o jatobá é uma espécie típica do cerrado mas se adaptou em toda a região né? do Brasil eu sei que muita gente não conhece mas muitas pessoas conhecem sim deixa aí nos comentários quem conhece quem já comeu jatobá é muito bom isso aqui desde já se vocês estiverem gostando do vídeo deixe o like compartilhem me sigam nas redes sociais tiktok facebook instagram e deixo de onde vocês estão assistindo para que eu possa mandar aquele super abraço e saber até onde estão chegando os meus vídeos o jatobá meus amores a casca né? a fruta com a casca ele tem um elevado teor de ferro né? que combate a anemia e também tem muito cálcio mas até que o leite é? que vai prevenir doenças com a esteoporose aqui não sei se eu falei aqui tem 250 gramas né? fui tirando da casca e pesando já com caroço e tudo 250 gramas agora a gente vai usar um pote bem limpo olha só bem limpo esterilizado e vamos usar cachaça que pode ser cachaça vodka aí da preferência aqui é uma cachaça maravilhosa uma cachaça da região vale a pena fazer com uma boa cachaça aí da preferência de cada um ou uma vodka também da preferência de cada um pronto vou colocar tudo aqui nesse pote para quem gosta de fazer licor aproveita a época que dá o fruto que não é sempre que encontramos e já aproveita e faz né? o licor ou até congela o fruto assim para fazer o seu licor porque fica uma delícia e com certeza vende bem algumas pessoas podem estar aí pensando ou perguntando Vanusa onde é que eu acho o jatobá geralmente em fazendas né? lógico em roças e aqui eu encontro em feiras livres na época não é direto não aqui eu vou usar mais ou menos meio litro aqui eu vou dar uma misturada claro fica com a colinda o cheirinho dele é bom também um cheirinho bom meio adocicado aqui como eu não tenho pressa eu vou deixar por 10 dias é o suficiente para ele curtir vou deixar aqui olha só vou fechar bem fechado colocar no armário você coloca no lugarzinho escondidinho lá no cantinho você pode estar cobrindo aqui com pano ou não deixa lá todo dia só é vinho e sacudir se esquecer uma vez ou outra não tem problema não pode esquecer direto tem que sempre sacudir que é para ele se misturar completamente aqui e ir curtindo então daqui 10 dias eu volto com vocês se passaram os 10 dias hoje vamos fazer a coagem aqui eu tenho um recipiente uma peneira e um coador voal que pode ser um tecido aí o que vocês tiverem bem limpinho e pronto e está tudo certo agora vamos para a coagem ele fica bem grossinho lembrando meus amores que quem quiser fazer ele também cremoso pode estar fazendo que ele fica super delicioso olha só vai ficar o pó assim se for fazer ele cremoso ainda é melhor porque ele vai aproveitar tudo na verdade ele cremoso ele só vai sair mesmo só os caroços finalizar aqui todo olha como que fica vou finalizar aqui de passar todo o nosso licor e já volto aqui meus amores eu coloquei mais meia xícara de cachaça que estava muito grosso aqui no final dos caroços e eu quero passar a receita tudo certinho que aí você aproveita tudo né pronto acabei de fazer a coagem do nosso licor e ainda passei mais uma vez nessa peneira minozinha para sair qualquer resíduo né algum pedacinho da polpa do jato abaco ok a nossa calda que linda olha só bem linda cheirosa e eu vou colocar no recipiente aqui lavei coloquei no mesmo recipiente agora vamos reservar reservar e vamos para a nossa calda para a calda pérola vamos usar 400 gramas de açúcar e 300 ml de água vou colocar aqui numa panela aqui vamos misturar e depois é só levar ao fogo assim que ferver a gente vai deixar por 10 minutos e depois é só desligar o fogo e aguardar esfriar diluir o açúcar é só levar ao fogo pronto começou a ferver eu deixei por 10 minutos fogo médio e olha só que linda aqui ela ainda engrossa mais um pouco vou desligar e aguardar esfriar para temperar o nosso licor pronto aguardei a nossa calda ficar totalmente fria olha só como é que ela está mais grossinha mais densa né e agora vamos temperar o nosso licor eu vou colocar aos poucos e mexendo usei toda a calda pérola pronto eu mexi aqui o licor experimentei gente ficou muito gostoso achei assim o jatobá bem forte como eu macerei ele só com 500ml de cachaça eu acrescentei mais 200ml que eu tenho aqui aí eu acrescentei gente ficou delicioso agora a gente vai engarrafar né colocar em litros aqui eu tenho um litro bem lavado esterilizado olha só meus amores o nosso licor faltou um pouco pra um litro e como eu tenho cachaça ele está forte no sabor do jatobá está docinho eu vou colocar um pouquinho de cachaça mas é opcional pra completar a intenção desse licor não era fazer muito era fazer uma pequena quantidade não se preocupe que eu vou deixar tudo certinho na descrição do rio a quantidade da cachaça e de tudo agora é só tampar e olha só que lindo nosso licor meu abraço especial de hoje vai para Oswaldo ele é baiano e mora em São Paulo e Walter de Belo Horizonte meu muito obrigado meus amores que Deus abençoe grandemente a vida de cada um gratidão sempre por vocês estarem interagindo pronto nosso licor finalizado o rendimento foi um pouco menos de um litro mas eu acrescentei formei um litro vou deixar tudo certinho aí na descrição do vídeo as quantidades tá e a sugestão de venda é de 30 reais aí alguém vai no uso tá caro se você tem aí o jatobá fácil faça mais conta certo ele é um pouco difícil não é várias vezes no ano que a gente encontra a validade ele dura bastante como a gente tem que colocar a validade aí no mínimo dois anos três anos aí ele fica ótimo ele não estraga o licor você colocou em garrafas é bem limpas é esterilizada bem tampada não estraga certo você pode guardar em temperatura ambiente depois de aberto aí sim você coloca na geladeira eu não falei aí no início do vídeo eu acho que eu não falei um rapaz deixou nos comentários né como que ele poderia fazer o licor de jatobá e eu prontamente né estou fazendo esse licor para ele para todas as pessoas porque é um licor maravilhoso né e todo mundo gosta de novas receitas não é verdade osvaldo meu muito obrigado por você deixar aí o seu comentário né sobre o licor de jatobá e eu fiz com muito amor e carinho que Deus abençoe grandemente meus amores por favor bebam com moderação gente me diz aí o quanto de calor que está aí na cidade de vocês que eu estou olha só não me engano o suor super suado e nesse calor ainda tomar um licorzinho meu Deus do céu vamos lá vamos experimentar essa maravilha delícia gente esse aqui a gente sente mesmo o gosto do jatobá ele parece assim uma fruta que não tem muito sabor mas no fundo no fundo aquele pozinho tem aquele sabor leve e suave e fica exatamente com o sabor do jatobá uma delícia meus amores o nosso licor de jatobá ficou simplesmente delicioso muito fácil de fazer e fica muito bom mesmo vai surpreender algumas pessoas aí que não conhece ou conhece o jatobá e nunca fez pode fazer porque ficou maravilhoso dá para vocês estarem vendendo fazendo para ganhar um dinheirinho extra porque tem muita gente que gosta de licor e quem gosta de licor na verdade licor vende o ano todo é verdade quem for fazer por favor vote aí nos comentários e deixe o que achou do nosso licor de jatobá e eu espero muito que vocês tenham gostado que façam meu muito obrigado a todos e até o próximo vídeo tchau 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 tchau